O Hospital Matéria Infantil trata um novo caso de gêmeas siamesas, caso vindo da Bahia. As meninas nasceram ligadas pelo tórax. E como só um coraçãozinho está funcionando, elas não vão ser separadas agora. As fotos dos exames mostram como as gêmeas nasceram na quinta-feira passada, com 34 semanas de gestação e pesando juntas pouco mais de 3 quilos. As meninas de Salvador estão grudadas pelo tórax. Em algumas situações, os médicos optam pela cirurgia de separação. Neste caso, a equipe do Hospital Matéria Infantil decidiu não operar. Os corações são mal formados, então existe uma comunicação, uma ponte de uma veia com o coração da outra. Então uma bombeia o sangue para a outra, para manter ela viva. Então, se você interromper aquilo ali, pode morrer as duas. As irmãs estão internadas numa UTI em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos. Como não vai ser feita a cirurgia para separar os corpos das meninas, nos próximos dias, assim que elas estiverem com a saúde um pouco mais estável, elas serão transferidas para um hospital na Bahia. E mantê-las na unidade de terapia intensiva neonatal. E a gente não sabe até quando, né? Podem sobreviver. A gente nunca perde por esperar. Esse é o 41º caso de gêmeos siameses que chegam ao materno infantil nos últimos 19 anos, desde quando o médico Zacarias Calil fez a primeira separação das irmãs Larissa e Lorraine. Um dos casos mais recentes também é da Bahia. Laura e Laís nasceram lá em Santo Antônio de Jesus, em agosto deste ano. A cirurgia de separação deve ocorrer daqui a um ano, quando as gêmeas ganharem mais peso.